Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E o mundo, ele caminha, o homem caminha para sua autodestruição, ok? Essa é uma realidade que só não vê quem não quer. O homem abandonou Deus para seguir seus próprios interesses, seus próprios prazeres, têm abandonado a igreja ou tentando modificar a igreja a seu bel prazer. Hoje vivemos na Sodoma e Gomorra, ou pior que a Sodoma e Gomorra, porque o homem se rebelou contra Deus e além de se rebelar contra Deus, ele deixou de acreditar em Deus. O homem acredita nele mesmo, que ele pode fazer as coisas. Então cresceu a soberba, cresceu a autossuficiência, que eu não preciso de Deus, e Deus não existe, não existe Deus, não existe o demônio. Eu faço as minhas próprias regras e a igreja não manda em mim. A igreja, ela... O sonho de muita gente é que a igreja desapareça e vire peça de museu. Que vire... Ah, as estruturas bonitas, a arquitetura católica ficaria na história. Só que ali só para... Ah, teve uma época lá que o pessoal era... Existia uma religião chamada católica e tal. O povo gostaria que isso acontecesse. Mas não vai acontecer, né? Mas infelizmente é essa a luta de todos os dias, de muita gente, para a destruição da fé católica. É isso. Grupos muito poderosos da terra que querem a destruição da igreja, a destruição da fé. E investem muito dinheiro nisso. Investem dinheiro em questões políticas e outras situações. São agendas globais. A nova ordem, ela existe. Só não vê quem não quer. Só não vê quem é muito cego, quem quer ser autossuficiente, a soberba não deixa. Quantos e quantos cristãos, hoje eu estou vendo, né? Que a soberba, o deboche, fica aproveitando o seu tempo para debochar um dos outros. Eu vejo isso. É insuportável isso. Que usa seu tempo. Muitas vezes tem visualização, tem inscritos aí no canal. Podia estar aproveitando para falar algo útil. Mas não, está debochando dos outros. Está debochando. Em vez de falar algo sério. Em vez de falar de forma séria. Vejo aí os católicos, muitos aí, youtubers brigando por causa de aparição mariana. Enquanto deixando de lado aquilo que realmente importa. Que nós estamos vivendo realmente. Um período crítico da sociedade. Na destruição da sociedade. O homem, perto daí de uma terceira guerra mundial. Perto aí, aqui, na América do Sul, virando a América comunista. Não é exagero. Vocês veem todos os dias. Os repórteres aí que apoiavam o cara que está aí no poder. Apanhando aí de ditador, cara. Vocês não estão vendo isso, não? Tanto você que é liberal, você que é da teologia da libertação, você que é tradicional. Vocês não estão vendo isso, não? Vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo? Estão preocupados com picuinha? Vamos acordar para a vida? Nossa Senhora nos alerta em várias mensagens. Ela nos alerta, ó. Penitência. Oração. A leitura da palavra, né? Oração do rosário. Pregação do evangelho. Ela não falou para a gente fazer picuinha um com o outro, debochar um do outro, falar mal do outro. Não falou nada disso. Ela falou para a gente se dedicar à verdade. E ela aponta o caminho que é Cristo. Simples assim. Aí os católicos ficam brigando entre si. Muitos. Por interesses pessoais. Coisas pessoais. Eu aqui nesse canal sou autônomo. Eu convido pessoas aqui. E as pessoas que eu convido para vir aqui para o canal. Conversar comigo. São pessoas que realmente eu gosto. Pessoas que eu assisto. Que eu acompanho. Mas não significa que seja que eu concorde 100% com tudo que elas falam. Mas são pessoas que eu gosto. Eu não trago ninguém aqui que seja contrário ao que eu acredito. Que seja contrário totalmente. Eu jamais vou chamar uma pessoa, por exemplo, que vai pregar aqui a teologia da libertação. Eu não vou chamar. Porque é contrário àquilo que eu acredito. É contrário a tudo que eu falo. Então vou trazer pessoas que estão de acordo com o que eu acredito. Com o que é pregado no evangelho. Com a verdade. Não com distorções. Porque existe a teologia da libertação. Os liberais. Que distorcem a doutrina católica. A seu bel prazer. Distorcem o evangelho. Para uma militância política. Para inserir na sociedade o comunismo. Que já tem funcionado. Há décadas funciona. E hoje a América Latina está dominada pelo comunismo. Ditadores fingindo que não são ditadores. Fingindo que são presidentes. Que fazem tudo com muito amor e carinho. Mas você sabe o amor e carinho por trás. Pessoas passando fome. Pessoas comendo lixo nas ruas. E nós vemos, por outro lado, também. Tradicionalistas que só pensam também neles mesmos. Isso é a realidade. Não estou falando de todos. Estou falando de uma realidade que nós estamos vivendo. Que pregam uma tradição. E ficam fazendo picuinho com o outro. Ficam falando mal dos outros. Gasta o seu tempo na internet para atacar pessoas. Atacar o Papa, por exemplo. Atacar videntes de aparições. Estou falando de muita gente. Estou falando de muita gente. Estou falando de muita gente católica. Estou falando só do meio católico. Então, aí vem uma pessoa que está se convertendo. Veja o exemplo. Uma pessoa que está em processo de conversão. Que quer ser católico. Aí acessa a internet. Aí vê católicos brigando entre si. Ele não vai querer mais ser católico. Porque está começando a conversão. Então, vocês que entendem da fé católica. Acham, ah não. Se não vai ser católico. Se ele chega lá e desiste de ser católico. Então ele não é católico de verdade. É só de IBGE. Não, porque o cara não conhece. Muita gente está conhecendo agora a fé católica. Mas aí vem essas picuinhas inúteis. Essas brigas inúteis. De internet para ganhar dinheiro. Ganhar visualização. Ganhar espaço. Aí forma as panelinhas. Estou vendo aí formando panelinhas. Para formar grupinhos. Para atacar. Atacar as aparições. Tal, tal. Enquanto o mundo está se autodestruindo. Vocês estão pregando a verdade. Vocês estão pregando que o mundo está se autodestruindo. Que o homem hoje tem poder de destruir o mundo. Que as guerras estão chegando. Que as doenças estão chegando. E vocês acham que é tudo mentira? Vocês acham que é tudo loucura da cabeça das pessoas? Vocês estão vendo exatamente isso? Em Brasília, o que aconteceu? Aquela reunião toda? Foro de São Paulo? Vocês não estão vendo isso? Não. Aí atacar aparições. Cada um acredita no que quiser. Mas o importante é, o foco é Jesus Cristo. No que ele ensinou. Como eu já falei aqui. Aí fala, não. Paulo está em cima do muro. Não, eu não estou em cima do muro. Eu quero focar na verdade e no que realmente importa. O que realmente importa? Nossa Senhora já ensina. A penitência, a oração, a caridade, o amor. No geral, se perde a piedade. Não estou vendo piedade em muitos youtubers católicos. Não estou vendo piedade. Não estou vendo caridade. Estou vendo deboche. É isso que eu estou vendo. Então, vamos nos consertar. Eu não sou ninguém aqui. Eu também tenho meus erros. Eu não sou ninguém. Mas é o que eu estou vendo. E ninguém está preocupado com o que está acontecendo no mundo. Eu quero ganhar like. Eu quero ganhar visualização. Visualização. Mas ninguém está preocupado com a nova ordem mundial. Ninguém está falando nada disso. Ah, mas é a censura. Não. Dá sujeito a tudo. Porque vai chegar um tempo que nem os liberais, que acham que estão por cima, vão se ferrar também. Porque os liberais, a gente já vê jornalistas apanhando, levando aí, apanhando de ditador aí. Vocês estão vendo. Aqui no Brasil, o pessoal do Nicolás Maduro lá, com o jornalista da Globo. Pesquise aí. Jornalista da Globo, Nicolás Maduro. Pesquise aí. O que está acontecendo. Então, eles estão por cima da carne seca. Eles já dominam. Então, não precisam mais dos jornalistas. Eles querem dominar a mídia. Dominar os meios de comunicação. E logo, logo, nem liberais, nem tradicionais vão falar mais nada. Então, vamos gastar nosso tempo falando o que é realmente importante. Sem soberba, sem deboches. Cada um expõe a verdade de Cristo. O caminho é Jesus. Maria, ela aponta o caminho que é Cristo. Se vier evidente falando que Maria é maior que Jesus, então esqueça, descarte. É isso. Esse vídeo é um recado para muita gente que tem influência na internet. Que está gastando seu tempo com bobagens. Com picuins. Com loucuras. Com deboches. Com distorções da palavra de Deus. Então, isso tem acontecido. Então, focar no que é importante. O mundo está indo para sua autodestruição. A política não tem mais esperança. Eu não tenho mais esperança no Brasil humanamente. Já dominada pelo comunismo. Pelo for de São Paulo. A América se unindo. A América comunista se unindo. O mundo, os globalistas. A nova ordem mundial. Está todo mundo formando um grande sistema. O sistema está avançando. Eu não vejo mais esperança no mundo humanamente. Hoje é só Deus. Não é político. Não é Bolsonaro. Não é os conservadores. Não é ninguém. É Deus. É Jesus Cristo. É Nossa Senhora. É a salvação das almas. Ponto final. O mundo está indo para o abismo. Porque o homem virou as costas para Deus. Então, tanto as pessoas ganham dinheiro falando de Deus. Falam de Deus. Mas nem todo mundo que fala de Deus é realmente de Deus. Pode ser tradicionalista. Pode ser tudo o que você puder imaginar. Pode falar o que quiser. Mas tem que ter a piedade. Tem que ter o amor ao próximo. Amor ao próximo. Piedade. Não é coisa da teologia da libertação, não. É coisa de cristão. Coisa de católico. Coisa que não está tendo respeito. Está com problemas aí com o pessoal de aparição. Monte. Por que você não faz um grande debate? Junta todo mundo. Pega um canal de YouTube aí. O meu não. O meu não. Mas pega um canal de YouTube aí. Fala assim. Olha. Vou convidar os videntes de aparições. E o pessoal que critica. O pessoal que defende. Vamos lá. Vamos fazer um debate aí. Um debate. E dá bastante visualização. Por que vocês não fazem isso? Combina. Combina. E conversa lá. E pronto. Para tirar todas as dúvidas. Aí bate o martelo. Eu não acredito. E ponto. Aí acaba. Finge. Quem quiser acreditar. Vai lá. Acredita nas aparições. Quem não. Segue o seu caminho. Não é dogma de fé. Ponto final. Mas aí fica a novela das aparições marianas. Uma grande novela que não tem fim. Então essa é a realidade. As pessoas estão esquecendo do que é importante. Da discussão do que é importante. As pessoas estão esquecendo tudo isso. E perdendo a caridade. Perdendo a piedade. Pessoas que assistem. O povo simples fica perdido. O povo simples acha que... E fica perdido no meio de toda essa confusão de ego. A confusão de soberba. É a realidade. Fica com raiva quem ficar. Essa é a realidade. É a briga de egos. Que nós vemos hoje. Não vou citar nomes. Porque não vale a pena. O que vale a pena é Cristo. O que vale a pena é pregar a palavra de Deus. O evangelho. Pegar a Nossa Senhora. Que aponta o caminho. Ela aponta o caminho que é Jesus Cristo. Façam tudo o que Ele vos disser. Ela já falou muita coisa. E alertou. O que nós temos que fazer. O que a humanidade tinha que fazer. Ela já falou milhares de vezes. Mas a humanidade não dá crédito. Não dá a mínima. Então a humanidade cada dia vai caindo para o abismo da autodestruição. Simples assim. Deus não castiga ninguém. O homem, ele mesmo está montando a sua cova para se enterrar. Para ir para o buraco. E você quer buraco junto com este mundo? Ou você quer ir para o céu? Você quer se salvar? Então se salve. Mas busque a Deus. O rosário. A oração. A leitura da palavra. A confissão. Os sacramentos. Busque tudo isso. E pregue a verdade. Seja honesto. Todos nós temos que ser honestos. Pregar a verdade. Buscar a verdade. Essa é a realidade. Amém? Então isso. É um alerta. É algo assim para todos colocarem a mão na consciência. Ok? Então isso. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.